E aí gente, aqui é a Pri, aqui é o Hugo, este é o canal Mundo Ao Vivo, seja bem-vindo, bem-vinda, se é a sua primeira vez no canal, se não, que bom que você está de volta com a gente. Pois é, se é a sua primeira vez aí, se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever e também de deixar o like aí no final do vídeo, se você assistir esse vídeo até o final e gostar, deixa o like, é muito importante. Isso, hoje viemos falar de um tema um pouco polêmico, que é sobre viajar durante a pandemia, no caso nós viajamos, aliás, enquanto estamos gravando este vídeo, nós estamos viajando, porque esta aqui não é a nossa casa, não é o Hugo, você queria morar aqui? Eu queria morar aqui. Eu queria muito morar aqui. É, e aonde estamos gente? Estamos no interior do Paraná, para quem não sabe a gente é do Mato Grosso do Sul. Do Sul. Mas estamos aqui no interior do Paraná, a gente estava no nosso apartamento desde março, desde quando começou a pandemia praticamente, e aí respeitando todos os padrões aí de... Internacionais de proteção. Todos os padrões de proteção, né? E aí a gente falou, pô, vamos entrar de férias aí, não temos lugar nenhum para ir, porque, assim, gente, não passou pela nossa cabeça de fazer turismo comum como antigamente, ainda que sejam tomadas todas as medidas de prevenção, porque a gente sabe que, infelizmente, cara, invariavelmente você vai encontrar um ou outro ser humano muito sem noção, que pode estar infectado, que não vai usar máscara, enfim... O azar, né, gente? Também pode ter uma questão de azar aí... É, enfim, sei lá, entendeu? A gente não quis nem pensar nessas hipóteses todas, a gente só quis realmente respeitar esse período. Para nós, o máximo de respeito que a gente pode se dar e dar ao próximo é ficando isolados. Então, a gente optou por fazer esse tipo de turismo. Basicamente, ficar em casa, mas em uma outra casa. Vamos falar para vocês essas ideias que tivemos e talvez ajude você também, que vai ter umas férias no futuro e nem queira ter uma experiência diferente e falar como chegamos a este local onde estamos. Primeiro, o nosso pensamento foi... Não queríamos ficar apenas no nosso estado e queríamos ir para algum lugar onde pudéssemos ir de carro, o nosso carro particular. Porque o nosso pensamento foi, quanto menos meios de transporte com outras pessoas nós utilizarmos, menor a chance de contaminação. Aí fomos, primeiramente, procurar aí no Airbnb, então uma casa... Que fosse acessível de carro a partir do nosso estado. Então, essa foi a segunda etapa, encontrar esse lugar onde nos hospedar. Para isso, utilizamos o aplicativo do Airbnb. A gente tem um link com um cupom de desconto maravilhoso aí no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Isso já fica assim. E se você até quiser o link dessa casa, né? Pede para a gente, somos legais. Mas aí você vai lá no Instagram, pede para a gente lá no Instagram, que a gente manda para você diretamente. Isso mesmo. Eu cheguei a procurar no Booking também, em outros aplicativos de hospedagem. Mas a realidade é que ficar em uma casa nos pareceu muito mais seguro do que ficar, por exemplo, num hotel ou numa pousada. Não que não existam lugares que estejam adotando todas as medidas de segurança. Até fizemos um pernoite no hotel para chegar até aqui. Então, assim, não que isso impeça completamente. Só estou falando que nós nos sentimos mais confortáveis em ficar um período mais prolongado em uma casa mesmo. Por isso, acabamos alugando pelo Airbnb. E também tem a questão da localização que a gente queria que fosse junto à natureza. E aí, cara, achamos essa casa incrível aqui no interior do Paraná, maravilhosa. A cidade chama Guarapuava. E assim, a gente amou. A gente amou e estamos, assim, amando a experiência. Aproveitando muito. Porque a gente está no campo, então, um lugar super seguro. A gente não convive com ninguém. Sim. Tem o caseiro. Tem o caseiro, mas o caseiro tem a casinha dele lá. É uma casa afastada. Não temos contato nenhum. E eu vi que existem diversos lugares, assim, pelo Brasil, quando foi a nossa busca. É. É que esse era o que estava com disponibilidade nas datas e que a gente conseguia acesso por carro. A gente não queria que fosse perto de pessoas que a gente conhecia. Então, isso é uma dica que a gente pode dar. Porque, assim, querendo ou não... Não somos pessoas maldosas pra gente. A gente amou as pessoas. Tem aquele mínimo de desconforto, talvez, de falar que, olha, não dá pra gente se ver. Ou se ver tomando todas as precauções, longe da pessoa. Mas que tinha. Aquela coisa toda. E outra. Encontrar as pessoas tendo que manter a distância de dois metros, usando o máscara, num lugar aberto. Seria um incômodo que a gente pensou assim, pô, nas férias, nas férias, a gente não queria pensar no vírus. É essa a realidade. A gente queria pensar o mínimo possível no vírus, nos sentir o mais seguros possível. E não queríamos, também, ter que ir pra um lugar onde amigos e parentes ficassem tristes, que a gente não ia ter um contato mais próximo. Pois é. A gente não queria frustrar ninguém. Foi esse o pensamento. É, foi de proteção mesmo para os outros e pra gente também. Mas, então, dicas que a gente pode dar pra vocês. Nossa, a mosca pousou no meu zóio. Dicas que podemos dar pra vocês, gente, que nós adotamos pra nos proteger ao máximo durante essa viagem. É a questão da alimentação, por exemplo. A gente trouxe bastante coisa de casa, já, pra evitar de ficar indo no supermercado várias vezes. Fizemos compras de coisas não perecíveis, já, pra trazer. É, mas assim, claro, a gente foi em supermercado, mas sim, tomando todas as precauções normais, igual a gente estaria tomando lá na nossa cidade. É, e pra comer, assim, a gente, por exemplo, a gente não vai em restaurante, sentar no restaurante. Então, como que a gente faz? A gente vai num restaurante que vende marmitex. A gente compra a marmitex, almoça a marmitex. Ela já vem sobra pra janta. Higienizamos, compramos a marmitex, nos higienizamos, higienizamos tudo. Nossa, isso é uma palavra, não é? Higienizamos. E também fizemos compras pra fazer a nossa própria alimentação aqui na casa, que tem uma cozinha. Isso. Que é o que facilita demais a vida. Questão do transporte. Colocamos gasolina lá em Campo Grande e tentamos parar o mínimo possível durante o caminho até aqui. Só por questão de necessidade mesmo. Não ficamos frequentando tantos os postos, como eu adoraria ir a imposto, comer um salgado, essas coisas. Mas dessa vez não. Viemos praticamente direto. Aliás, até uma dica. A gente tentou frequentar o máximo possível durante esse trajeto lugares com poucas pessoas. Então, por exemplo, se a gente vinha que um posto de gasolina estava muito popular, a gente não parava. É, se um restaurante de beira de estrada. Inclusive, comemos marmitex até na estrada. É, sim. É, se um restaurante estava sem carros ou apenas com um carro, a gente parava ali. Entendeu? A gente não parava no lugar super popular. Acho uma dica bacana que a gente pode dar também. Aí levamos talheres no carro, né? Que a gente higienizada e usava pra comer o marmitex já. E levamos lanchinhos também, pra não precisar ficar fazendo tantas essas paradas. Sim. Gente, eu tenho uma dica, tá? Que ela é porque estamos aqui, ó. Pessoal, tá? Pessoal, já estamos neste nível. Quando eu entro no banheiro, eu olho, vou olhando e eu geralmente vou no mais afastado da porta possível. Por quê? Geralmente é o menos utilizado. E as chances dele ter sido limpo ou não utilizado desde a última limpeza é muito maior. E é uma dica que, sei lá, eu acho que deve ajudar, né? É importante, é importante. Até porque temos que nos proteger da maneira que for possível. Carregamos álcool gel no carro com a gente, grandes quantidades de álcool gel e também máscaras pra gente poder ir sempre se adaptando. E a cada parada que a gente tinha mais prolongada, de pernoite, lavava as máscaras e fazia de tudo pra não ter contato realmente com outras pessoas. E uma das últimas questões é, muita gente se perguntou por que viemos pra uma cidade menor no interior do Paraná. Também é porque optamos por uma cidade que não era prioritariamente turística. É, e que os casos também não são tão abundantes. Exatamente. Porque existiam outros lugares que gostaríamos de ir, mas quando vimos as notícias, vimos que tinha muitos casos. E foi legal ver que o pessoal respeita, assim, no geral as pessoas estão muito respeitosas quanto a isso. Todo mundo de máscara, assim, é raríssimo a gente ver alguém sem máscara. Na verdade, assim, a gente foi a algumas partes aqui na cidade e as pessoas super respeitosas, assim, tipo, você ia passear, as pessoas davam distância e tal, entendeu? E pensamos também na hora de escolher o local, isso, que queríamos mais contato com a natureza e locais que não favorecessem a aglomeração. Como, por exemplo, se a gente fosse em praia, a chance de ter uma aglomeração era muito maior, se fôssemos em lugares muito turísticos. Então, foram essas as questões que nós levantamos pra planejar essa viagem. Então, assim, espero que tenha inspirado vocês. Se tiver alguma dúvida sobre algo que fizemos, pode nos mandar com carinho, gente. Isso, vamos conversar. Juro que já pensamos em tudo. Então, espero que vocês também possam espairar, mesmo nesse momento de pandemia, ter uns momentos de felicidade, de lazer, sem tantas preocupações assim. É isso aí, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se gostou da gente. E se gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, beleza? Sim. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham aí de viajar na pandemia. Se você viajou. Por fim, entendam que existem diversos tipos de viagem, inclusive da pandemia. E o que optamos foi por nos isolar. Por isolamento. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.